Voltamos com a segunda parte desse episódio Que começou aí com o roleplay Pra se interagir Pra o pessoal se entender um pouco A mensagem secreta Capítulo 2 Guardiões do Enigma E já vamos direto Para o mapa de Shire Onde eles estão se aventurando Estão perto do portão norte Seguinte, nesse meio tempo Vocês ainda estão nas celas Então eu queria que vocês Dessem aqui um roleplay Alguma coisa Vocês veem que os guardas saíram pra Pra fazer o lanche O cara que estava ali na cela do lado de vocês Saiu E vocês percebem que estão meio que sozinhos ali embaixo As celas foram trancadas Tudo ok, né E o guarda mais distante Está lá no fundo Conversando com o outro colega dele ali Vocês querem fazer algum roleplay de vocês na cela Pra gente poder seguir Pro próximo capítulo da aventura Antes de seguir Oi, mestre Só uma pergunta Quando você nos mostrou o mapa Tinha como se fosse uma janela Tinha Eu posso usar percepção Porque eu tenho visão Supervisão no escuro, né Eu posso usar percepção Também se percebo alguma coisa do lado de fora Olhando pro lado norte A janela tem 3 metros de altura Você consegue chegar lá em cima Ou você quer só ouvir? Não, eu consigo escalar Pra olhar lá Eu posso usar acrobacia Pra subir e me agarrar Nas grades da janela E olhar Do fora Tudo bem Sem problema Faz aí dificuldade 10 Não vejo nada fora do comum Ok Acrobacia e percepção? É, acrobacia Não Isso mesmo Pode ser Pode somar Que eu já passo tudo junto Pra você Tirar um Você vai cair De uma altura de 3 metros Pro teu nível Isso é complicado Você consegue subir Mas não consegue enxergar Mas você vai fazendo aquela força Tá um pouco cansada A gororoba é um mingau com pão Não é aquela coisa lá, né E você consegue ouvir barulho de carroça De barulho O barulho de carroça andando De cavalos entrando Quando vocês vieram com a visão aberta, né Você lembra que entraram no portão Saíram de Xair e foram pra uma cabana Uma casanata Fora Fora da muralha Né Então você só imagina que vocês estão aí A uns 30, 40 metros da estrada E a uns 50, 60 metros do portão Isso que você pode imaginar Ok Beleza Mais alguma interação em roleplay de vocês Que as celas O Kalagari O Diabo Consegue ver o N5 ali, né E o... NS5 O dragão consegue ver a... 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 A Ema, né E o... E o Zed só consegue ver o banheiro E a cela da Ema O... O NS15 quer interagir Ai Pode ir Boa noite, senhor Tia Fling O Aquimenos Tava sentado na cama Em posição De meditação Esperando que ele ainda fosse conseguir Um tempo de paz Pra voltar a meditar Só que tá difícil Não é fácil conseguir, né Ai ele abre o olho assim Ele abre um olho só Olhando pra frente Ai ele vê que tem uma armadura Conversando com ele Ele fica meio estranhado assim Porque Mesmo nas caminhadas Que o Aquimenos fez Ele nunca viu isso Ai E ele Ele não fala nada Ele fala na mente Sem usar a boca Claro É... O que é você Criatura? Eu sou Uma criatura forjada Meu nome é NS15 Se preferir Pode me chamar De Newsfare Sentinela Modelo 15 Você É programado Pra Alguns tipos de ações Pode ser reprogramado Não senhor Eu sou feito E Os meus próprios Minhas próprias escolhas Quais tipos de diretrizes Estão dentro de você? Proteger Os cidadãos de Newsfare Fazer o bem Para o povo Ajudar E o Aquimenos volta A fechar o olho Assim Pensando Interessante Interessante Eu gostaria mais De saber Sobre este lugar Me avisaram Que eu poderia Encontrar informações Sobre Newsfare Aqui Ele com o olho Fechado ainda Responde Acalme-se Jovem As respostas Virão Ele nem imagina Que idade tem isso Creio que eu seja Um pouco mais velho Senhor Mas pode me chamar Como o senhor quiser Não me chamando De feioso Descobri que não gosto Desse nome Você realmente Se acha mais feio Que eu Não há motivo Pra eu te chamar De tal nome Muito obrigado Senhor Alguma outra interação Com vocês aí Que eu já passo Pro próximo capítulo Então Então Depois que ele Que ele fez isso daí Você vai me deixar quieto Depois dessas perguntas? Vou sim O Aquimenos vai fazer Uma meditação A Tarisdum E vai perguntar Uma coisa Você vai interpretar O Tarisdum Pra mim, mestre? Tarisdum É o teu demônio, né? Deus Ele era O teu Deus Não é um demônio? O descontentamento Da pessoa, né? Não É um Deus É um Deus É um Great Old One Da escuridão Ele é um Deus banido Ele não é um demônio? Não Ele é um Deus banido Tá Então vai Me manda a foto dele Se eu tiver Pra eu Poder montar um avatar legal Pra ele Ok Ele fala Ali no contato E quando ele começa Entra nesse pico De meditação As luzes dão Aquela leve abaixadinha Assim e voltam Que nem aconteceu Quando ele tava na taverna Tarisdum Tarisdum Os humanos me prendem Na cidade de Shair O que devo fazer? Você tem glorificado Muito teu Deus Tchau Bom Na primeira Sim Off game Eu já meditei Quando eu posso, né? Porque no momento Aconteceu a treta Tá, mas você só faz meditação Pra falar com ele Você não tem que Tipo Matar alguém Sugar o sangue de alguém Fazer alguma coisa ruim Matar uma criatura Colocar num altar Corificar a deusa Procurar o templo dele Criar um altar Ele não tem o templo Ele é um deus banido Ele é um deus banido Ele não tem templo Aqui nesse mundo Tudo bem Mas você só faz meditação Pra falar com ele? Ele é um deus da escuridão Pode não responder É claro Mas qual é Qual é Qual é Qual é Qual é a tendência dele Tipo Ele Eu entendi Tento estar Na escuridão Pra falar com ele Tanto que da última vez Eu apaguei tudo Pra falar com ele Tá, mas é só isso que você faz Se for só isso Você não fala com ele Porque ele não tá feliz Ele não tá feliz? Não, porque ele O que você tem que sacrificar Pra falar com ele? O que você tem que fazer? É só se concentrar? Se é só isso Todo mundo vai ficar parando Se concentrando Oh, meu Deus Ele quer Ele quer Ele quer que você Clorifique ele Como qualquer deus banido, né? Sim Ou eu tô errado? Não, tá Tudo bem Eu vou pesquisar Você leu minha lore, né? Li, li Tu é lógico Você tá buscando vingança Contra outros demônios Mas até agora Você não matou nenhum demônio Pra me deixar feliz Pra comer Não, mas na verdade Ele não interessa Que eu mate demônios Ele quer Que eu alcance Túlio Ele tem a intenção De pegar o posto Túlio 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 Mas você fez alguma coisa Pra alcançar Esse objetivo? Me diga É, tô tentando É por isso que eu pedi A orientação pra ele Mas se ele não pudesse Ele não pudesse Você chegou em alguma das situações Até agora Você fez alguma coisa Que se aproximasse Do Disso que você quer Ter que dar pra ele Pelo que eu li Eu pedi informações Lá atrás Porque eu não tô conseguindo parar Mas eu consegui pedir informações Lá atrás Ele me informou A biblioteca Onde eu poderia encontrar Informações pra derrotar Eu tudo E você foi na biblioteca? Ainda não, né mestre? Já tô preso Então assim, você se concentrou Você se concentrou E você tentou Sentir a energia do demônio E você vê Que ele Não tá satisfeito Com as tuas ações No plano terreno Não tá feliz Imagino Imagino Mais alguma interpretação Em off-game Em off-game Nada? Beleza Vocês vão pra cela Já vou mandar vocês Pro mapa agora Vamos pro mapa Trocar a câmera Nesse mapa Que vocês estão vendo agora Todos vocês Já saíram das celas Os guardas foram Abriu a cela Nenhum deles foi Como é que foi Ríspido com vocês Com seus personagens Até foram bem educados Depois que o Sargento Lenilson Lerinson Trouxe vocês Não sei se vocês Conseguem ver a tela Aqui já Já estamos acabando Essa parte de interpretação Pra vocês se interagirem Aqui Beleza, pessoal O Sargento Lenilson Reúne todos vocês Aí todos vocês Vem o Faz a interpretação Quem é que fez a interpretação Do NX5 NXL Da criatura Do Pica-pau Faz pra mim o barulho Quem fez o arranca Pena aí Alguém fez Ninguém Ninguém vai fazer Eu acho que Proque menos Proque menos Eu não dou conta De fazer isso não Descato Ele vai fazer O Lenilson Chega ali Ele fala Senhores Suas armas serão devolvidas Ao saírem da Guarita do Portão 5 Onde que estão todos vocês Mas o nosso capitão Gostaria de ter uma palavrinha Com todos Então se vocês puderem Aguardar aqui Alguns minutinhos Ele já vai dar A atenção devida E responder Qualquer pergunta Que vocês tenham Vocês já estão no mapa Se estão conseguindo ver Vocês, pessoal Então nessa hora É a hora que todos vocês Estão juntos No mesmo ambiente E ele deixa vocês sozinhos Algum de vocês Gostaria de Alguma bebida Água Estão com fome Alguma alimentação Podemos providenciá-los Como pedindo desculpas Eu só posso fazer uma pergunta Não sei se Sim, pode falar Ele pega a folhinha Pode falar Zed Eu Quando a gente estava ali Perto do cemitério A gente viu uma mancha De sangue ali Naquele O Cabo Calinari Já está investigando Aquela mancha lá Parece que foi encontrado Dois corpos De recrutas Da Recrutas da Guarda Xair Entendi Então tem alguém Matando Voluntários Para ser franco Nos últimos dois dias Tivemos mais de Duzentas mortes Com demônios Ele olha para o Tielfim Assim O Tielfim está em humano Ou está em Tielfim Já está em Tielfim Vamos deixar bem registrado Para todo mundo saber Você sempre vai estar em Tielfim A não ser que você informe Estou em humano Ok? Ok Eu vi que você gosta Dessa magia Não tem problema Você tem que me passar Quando você está em humano Senão eu sempre vou interpretar Como Tielfim Não, mas isso só vai acontecer Em meio de Cidade E me manda um avatar Com tua forma de humano Não tem problema Que eu monto Bem legal para você O mesmo para o bruxo Que ele pode querer Se transformar em alguma coisa Se quiser mandar Eu ajeito Não tem problema Não, mas aí é só Eu também vou Eu também vou Puxar Eu vou tentar transformar Pode Acho que vai dar muito trabalho É Posso mandar É Não precisa não Perfeito Quando eu estiver na forma humana Uma vez Ele respondeu a tua pergunta Pode seguir Depois eu falo Ele respondeu a tua pergunta Zete Sim Que ele estava verificando E que morreu mais de 200 pessoas É Morreram mais de 200 pessoas Nos últimos dias aí Taverna atacada Ele está bem Você vê que ele está bem estressado Demônios Vocês aí Para lá e para cá Eu tenho que entrevistar Mais uns 15 Pessoas Nas celas Então Vou deixar que vocês Se acomodem Peço desculpa Para qualquer Infortunio Mas não se metam Em problemas Que eu não quero ver vocês Nas minhas celas de novo E não vou encher a barriga De vocês novamente Ele levanta Sim senhor Embora eu não coma Hã? Senhor Sim senhor Embora eu não coma Cala a boca Lata velha Eu gosto de criaturas diferentes E você E você E você E você Não faça confusão E não rouba ninguém Senão tu vai para a forca Ele começa a Eu vou olhar assim Senhor Desculpa Mas até agora Eu não fiz nada E você disse sobre Encher nossas barrigas E até agora Eu não enchei Eu tinha oferecido comida Você pode Me fazer comida Então senhor Porque Eu tenho Eu não sei o senhor Até agora Eu não enchei o senhor Ele começa a subir a escada E quando você vai Mamulhando Ele vai falando Esse pessoal Esse pessoal Te viu Todo mundo ir para a forca Ele ri daí Sai Agora vocês tem Uma cena Uma cena Ele vai andando Assim Ele olha Para o meio dragão Me foram dita Que nesse mundo A fúria dracônica Não é um problema Mas não esperava Encontrar com Meios dragões Oh lá Tá velho Lá pra lá Estranha você Eu olho para a escada E falo Traz um Estranha você Pra mim Só que assim Ele fala Mas ele tá prestando atenção É naína Ele vai andando assim Estranho Um elfo Mas de pele escura Diferente Olha pra ele E falo Digo A mesma coisa O Aquimenos Continua encostado Na parede Naquela posição Que o Char Tá ali Mão cruzada E pé na parede O Zed Tá brincando Com a moeda Fazendo truques De prestigitação Percebo que as pessoas Têm um nível De ódio Contra você Moça Qual o problema Bom É tudo É tudo preconceito Só porque Eu sou negra É preconceito Essa sociedade Hierárquica Aqui de Char Char Entendo Primeiro aquele Você ouviu As conversas De ontem Sim Pois é Aquele senhor Simplesmente Por eu ser Olha pra mim Eu sou uma frágil Donzela O que eu poderia fazer Tive inclusive Que ser defendida Pelo nobre Bruxo Do seu lado E eles Estão me acusando Eles estão me Maltratando Me perseguindo Eu não faço nada Eu acho que você Me entende Não é Sim Quando eu trabalhava Em Newsfair Eu quero rolar um insight Nessa fala dela Jogue Pode jogar Por favor Quando eu trabalhava Em Newsfair Crianças sofriam Preconceito Apenas por serem Um pouquinho Diferente Porque você está Dando muito De vitiminha Uma drol Vitiminha Muito estranho Drol Vitiminha Mas enfim Continua Desculpa Aí eu vou olhar Pro Cagou Cagou Pro aqui mesmo É Cagou Pro aqui mesmo Ei Eu queria Dito É você O melhor Do mundo Ela com certeza É muito vítima Nossa Que dó de você Pelo menos Para os próximos Três ou quatro episódios Tudo que ela falar Tu vai acreditar Só por causa desse Nossa Você é uma anja Nessa vida Coitada Eu olhei Pro Forjado E falei assim Bom Eu acho que Se nós Sofremos tanto Aqui Se as pessoas Nos acusam Acho que nós devemos Nos unir Para conseguir Sair desse lugar Sem sermos injustiçados Bom E ó Eu estou falando isso Porque eu vi Que ela é uma coisa Diferente Que foi presa Parece ser forte Parece ser mais forte Que foi esse roxo ali do lado Eu vou juntar No mais ali Que parece ser mais forte Saca Isso aí Eu chego Perto do ar que menos Abaixo a cabeça Para ficar da altura Do rosto dele Demônio Me fale Você consegue Percebir Outros demônios Olha aí Olha aí Não sou um demônio Dragão Eu tenho sangue deles Gente Só um momentinho Vocês estão percebendo Que está aparecendo Guarda em volta da gente É Eu já percebi Isso já Tem uns 15 guardas Aí E aí rapaziada Joga Joga um D100 Eu não ia falar nada Mas joga um D100 Pelo teu Perception Pode jogar Por favor XP né D100 XP Pode continuar Rockguard Você falou em off Ou em on game Zed Eu falei com a galera Falei com o pessoal Dá uma olhada aí Quanta gente Está aparecendo Deixando claro O Aquimenos Falou isso na sua mente Viu Rogar Uhum E sua mente nela Não há por que Essa movimentação hostil Senhores Estamos apenas esperando O capitão Ainda chega Sino Aquimenos Eu olhei bem Para você É bom Percebo que você É bem mal educado Né senhor Você não está respondendo A gente Desde lá Daquela floresta Rapaz Te fez uma pergunta E você não respondeu Para ele né Aí o Aquimenos Fala na mente dela Talvez Talvez eu tenha Respondido Desta forma Eu já fiquei assim Ó O cara pode mandar Mensagem Pensamento Dá um risinho E ele vai cruzando Andando assim Pela sala Cruzando Vagarosamente Para olhar Se o cara Está vindo lá De cima da escada Porque esses guardas Estão enchendo o saco Ele só olha Ali para cima Encosta nessa parede Esperando o capitão Ninguém fala Se chega ali Os caras Estão acompanhando Com os olhos Não Lembra que eu já Falei dos mapas Dos personagens O que eles estão usando São lança O outro está com uma espada Tem Não, não, não Nossos chars Nossos chars Não, claro Estão sem arma O Lenison falou Que quando vocês saíssem Aí iam receber Seus equipamentos O NS15 Ele vai pegando A posição Só que ele para Com o braço cruzado Assim Em direção aos guardas Falando Não há porquê Esse movimentação De forma hostil Estamos apenas Esperando o capitão Eu vou falar na mente Do NS15 NS15 Talvez eu precise De ajuda Eu olho para o lado Gente Eu quero que todos Vocês joguem iniciativa Para eu poder Definir as ações E a gente ir conversando Para o Teco Pode jogar iniciativa Para mim Por favor Deixa eu ver a câmera Aqui Está ok Deu um 8 No meu D10 No meu D20 Não passou do 10 Ainda pessoal Um dia passa A iniciativa É pura Ou é com destreza Você clica em cima Do teu personagem E vai aparecer Várias macros Em cima Aí você clica em iniciativa E responde O que ela perguntar Para você Cara O meu Está dando errado Vamos lá O meu apareceu Um Recording Command Mas ele apareceu Na iniciativa Como se eu tivesse tirado o 8 Não Tudo bem Você pode jogar o D20 E somar a destreza também Tem um dedinho ali em cima Eu não testei Eu vou testar agora A iniciativa Estou feliz com esse 8 Que eu tirei Estou muito feliz com isso O meu O meu de iniciativa Não funcionou Nossa gente Está bem Está bem É porque o meu Perguntou A iniciativa A minha moeda Você está usando A minha macro Zed Não Eu tive que rolar o Dada Porque eu não consegui Rolar a iniciativa Eu joguei duas vezes Deu Unrecognized Comment O meu apareceu Isso também Mas na barrinha De iniciativa Apareceu o meu nome Eu vou jogar A iniciativa Do capitão Só para Ver se está certo O meu também Não está em nome O meu apareceu 18 De quem que não Está funcionando O meu O teu O teu Zed O teu Zed O meu também Eu vou colocar Iniciativa de 2 Só para testar Não Mas é mais 2 Acertei Acertou A princípio É só clicar em cima Do teu personagem Vai aparecer lá Ataque corpo a corpo A distância Ataque e desvantagem Ataque e vantagem Crítico D20 Iniciativa e salve Clica e iniciativa Informa o dado Alguém conseguiu usar A minha macro Só para saber se é eu Ou é o sistema Pois é Pois é Eu vou dar uma revisada Nas macros Mas Joga um D20 Se é uma destreza Então A princípio Não, eu rodei A tua macro O meu está dando erro direto A tua macro Deu certo Ema Minha deu Tranquilo 19 Você usou a minha macro Sim A sua macro É Vocês Alguns dos jogadores Configuraram a própria macro Antes da partida Ou não Não Eu estou usando a ficha Eu vou lendo a ficha mesmo Tudo bem Não é importante agora Mas depois eu vou olhar com calma Então Não pude ver Faz tempo as macros Bem Todo mundo já tem Iniciativa original é 10 Se tiver preço 2 Não tem problema Tem um botãozinho aqui De iniciativa Na ficha Pode ser pela ficha Pode, claro Não tem problema Você vai jogar de novo Então joga aí Não tem problema Vamos ser honestos Jean A tua iniciativa é 10 Ok Foi a primeira que caiu Depois eu rolo pela ficha A partir da próxima Não, não Não tem problema Está aqui os 5 Tem 2 Quem é que tem 2 aqui Não, está certo Quando vocês veem a situação Jogou o D100 ali de XP Zed, para eu anotar na ficha Joguei, joguei Deu 7,9 Deixa eu anotar aqui Zed, 7,9 Gente, valorize muito XP Porque agora é XP pela partida E esses bônus que a gente dá Por alguma situação Um D10 Um D100 Um D200 Um D300 É pela participação de vocês Tá, vocês verem que vários quadros Chegam ali embaixo E nesse meio tempo Vocês ouviram um cara gritando Que porra Que merda Não encontraram ainda O responsável Por aquela bagunça Não, não, não Não, não Estamos resolvendo Isso não pode acontecer Cabo O que tem que fazer Tem que conversar Com os caras ali embaixo O pessoal lá Do fogo lá Do dragão O bicho estranho O diabão lá também Ah, que merda Só me arruma em crenca Aquele governador Tá, tá passando férias Preferia tá lá na frente No front Lutando contra aqueles demônios Do que aqui Procurando pista de assassino Não é comigo essas coisas Quando é ver Ele tá descendo a escada lá, né Todo Fusado, né Quando ele já desce Ele vai olhando pra todos vocês Deixa eu puxar Os imagens aqui Desce ali, né Os guardas dão licença Ele olha bem na frente Pro 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 Jefflin Jefflin Você sabe o que falaram, sabe Ele fala com a boca Sim Então usa a boca Quando for falar comigo Entendeu Ele sabe que eu tenho Essa habilidade mental Eu não Em off Ah, em off sim Entendeu, Jefflin Tudo bem Me diz uma coisa Você faz parte de alguma Das famílias de riquinha Aqui da Shair Estou daqui Enquanto isso Ele vai pra poltrona ali Você tá aqui Da onde que é Nunca vi você Qual família de Shair você é Tá falando com quem Estou falando com quem O Arquimeno Ah, tá Eu? Ele tá falando pra você Você é o único Tião Afim do grupo Eu venho de uma Cidade distante daqui Distante? Viajando em busca De informações Sobre demônios E percebo que Essa cidade é boa Pra isso É boa sim E outra coisa Você só vai sair Porque o anão Te liberou Eu recebi a informação Que você ajudou Lá naquele combate Contra os capitão Lá Foi isso ou não foi? Sim Por isso que você vai sair Ele disse que tá paga a dívida Não sei Alguma coisa que tinha com você Mas isso aí É você e ele Beleza? Tudo bem Outra coisa Não tente fazer O teu truquinho mental Com os meus guardas Eu não vou admitir isso Aqui em Shair A gente tem regras Ok? E se quiser caçar demônio Te dou até uma licença especial Eu tô com saco cheio disso Ele vai em direção Ao Elfadral Ele olha bem pra ela Ela é bonita Toda né Elfadral Aqui em Shair Menina Sim, meu senhor Seguinte Você sabe que O povo não vai muito Com a tua raça Sabe disso, certo? Infelizmente Infelizmente Eu não tenho nada contra Nada a favor Mas vou te dar um conselho Que sirva de De destino Fique longe Dos assassinos Daquele clã maldito De ladrões Que ficam pra lá e pra cá Por isso que o povo da Shair É tão preconceituoso Quanto os draus Eu já até conversei Com aquele drau louco De duas cibadas lá Que mata um monte de gente Lá pro norte Gente boa aí Eu só olhei Eu só olhei Eu olhei Drau de duas espadas Senhor É O Drisir Dimisir Não sei mais Faz uns 10 anos Que ele passou por aqui Numa antiga guerra Contra os orques do norte Que atacaram o Shair Mas faz muito tempo Nem sei se ele tá vivo As últimas informações Não estão chegando muito pra cá Mas o importante Se tu se meter em problema Eu te vejo de novo aqui nas celas Não queira tratamento especial Entendeu? Eu falei assim Senhor Eu falei assim Senhor Inclusive se você quiser ajuda Eu posso ajudá-lo No que você estiver precisando Eu posso não ser muito forte Me traga a cabeça Do novo Do novo Do novo líder assassino Da Guilta Que você vai ganhar uma recompensa De 5 mil PO Parece que ele foi assassinado Pelo 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 clã dos anões O clã do anão O grupinho lá do Que tão se considerando heróis Mas são um bondo de heróis De metigela Mataram lá Uma 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 horda de Batedores Uns 30 40 E a gente aqui da guarda Matou 100 200 E ninguém chama a gente herói Que coisa doida Que povo mais morado Claro que vocês são heróis Vocês são magníferos Não Puxa meu saco Ele olha Eu vou puxar meu saco Ele vai pro Pro marinheiro Pega a ficha dele Você é o tal Zed Né Zed Sou eu Ele tá lendo a ficha aqui Marinheiro Diz aí O que você quer aqui em Xair Você é o mais misterioso Enquanto você Ele tá falando com o Zed Ele tá olhando pro Pro Mechadroid Ali Pro Mechadroid Daqui a pouco Daqui a pouco Vão colocar um Cristalzinho Nas minhas costas E vamos escolher Pra fazer uma batalha De coboza É não Vão fazer um Pokémon O que você vai falar Então Eu Eu fiquei sabendo Que tava tendo uma guerra Aqui contra os mortos vivos Eu vim ajudar Quero me oferecer Pra combatê-los Seguinte Você é mago? Sim Manda magia Você tem a regra Que faz dois ou três anos Que estamos estipulando isso Todas as pessoas Que usam magias Magas Magos Tem que se cadastrar Na torre Dos magos Aqueles magos Chatos Me enchem o saco Pra que? Você vai ganhar Uma licença Mágica De acordo Com o teu padrão De acordo Com a tua experiência Pra caso você Matar alguém Ou fazer alguma merda Não vai ser eu Que vou te prender Eles mandam lá Um rainho da morte Pelo céu E puf Cara tua cabeça Isso é muito bom Saber? Entendi Então toma cuidado Facilita o processo Tá bom Facilita o processo Olha Não caindo no meu rabo Teu corpo Tá perfeito Tá Só que o seguinte Não me faz mais isso Você teve sorte De matar uns meliantes O anão Dele pegou a ficha O anão Dedos leves Ele traficava Podem notar No background de vocês Caso acontecer No futuro De se emparrar Com a gangue dele Ele traficava Escravos Que é proibido Escravidão Aqui em Xair E moças Humanas Ele olhou Elvos Draus O anão gostava De Elvos Draus Humanos E até Ele tinha uma Uma rede De draconatos Acho que a tua pele Olhou pro dragão Tua pele é bem vista Pelo Pelo submundo Cuidado Dragão Já chegou aí Parabéns Você vai ganhar Uma recompensa Olha a ficha aqui 150 peças de ouro Quando subir lá em cima Foi você que matou Você é o único Ele olha pro lado Ele olha pro Tjalf Você é o único Mago daqui Ele olha pro Tjalf Né Zed Ele volta de novo Pra ficha Rapaz Fala Eu acho que sou Então aqui 150 peças de ouro Pelo anão E mais 10 10 peças de ouro E pelos dois ajudantes dele Tá 170 peças de ouro Ele fecha o caderno assim Seguinte Se você dizer Que você não recebe A recompensa Quando você ajuda A guarda a Tjalf A gente conversa Mano a mano Tá entendendo? Com certeza absoluta Muito agradecido Não me agradeça Só não me cause problema Tô com muito problema Pra resolver Ok? Ok E ele olha pra frente Aqui pro bichão Ali Pra aquela criatura Ele fica olhando Que que você é Meu filho Você é algum Capeta novo Aqui em Tjair Sem alguma Exorcição Ô Mago Isso aqui você que criou? Ele é o teu Isso aqui parece um golem Rapaz Eu sou um forjado Um golem com emoções Ele olha pro Zed Ô Zed Leva esse teu Brinquedinho pra fora Antes que eu passe A minha espada No pescoço dele Porque eu não gosto De criaturas mágicas E muito menos de golem Eu odeio golem Não, tá bom Tá bom Eu vou Eu vou Dar fim nele E você Nessa hora Ele olha pra O forjado O NS15 Olha pra Ema Ena E faz assim com a cabeça De baixo pra cima Respondendo A proposta Que ela tinha feito antes E seguinte Zed Se ele for ter um bichinho Você não pode andar Com essas coisas Pela cidade O povo se assusta Grita Fica me chamando Chama os guardas Ele olha pros guardas Esses guardas incompetentes Sabe passar a faca E depois eu tenho que Explicar pro governador Porque eu fico matando gente Entendeu isso? Não, tá bom Eu vou ver se eu vendo Esse aí pra alguém Queira comprar Eu não sou Sua propriedade Cala a boca O pedaço de ferro Você é um golem E é um escravo aí Ele fala dessa maneira Agressiva aí Com o NS15 E o Aquimenos Fala na cabeça dele Não se preocupe Ele não vai fazer isso Ele Você falou na cabeça do G.E.R. Ou na cabeça do Capitão? Na cabeça do NS15 Ah tá Pergunta Pergunta Valendo o 300XP Alguém lembra o nome do Capitão? 300XP Ah, eu tô procurando isso aqui agora Bota fé Quem fala Quem fala, quem fala, quem fala Primeiro o nome do Capitão Trangado Vale uma Vale duas Vale três Vale quatro Ele é o Capitão Lá do... Pô, cara Ele é o Romerion Qual? Romerion Romerion? Hã? Não é não Romerion? Romerion? Valeu Vamos ver se é Romerion Romerion Acabou de cair Vamos ver o Romerion Sargento Lênin É da Ponte dos 5 Arcos E o Romerion É o Mediões mesmo É o do Portão Norte, né? Romerion Ele é o Capitão da Guarda Xair Ele é o Capitão de Tron da Guarda E nem vou falar o nível dele Pra não se assustarem Quem é que falou, Romerion? Foi o... Aquimenos Gabriel Aquimenos Pode jogar um D300 Vou deixar a nota daqui Parabéns, parabéns Eu ainda colei Eu acho que na conversa Que eu tive com vocês Joga um D300 Pra eu anotar aqui Eu vou imprimir Esses negócios todos Olha, geralmente Eu dou 3 quests Pra todas as aventuras Uma O Zed já ganhou A outra foi o que menos E a outra fica no decorrer da aventura Ele para de olhar pro Zé Pro bicho Ele dá uma olhadinha bem Seguinte, Zed Esse cara tem uma espada Longa? É isso? Espada montante? Grande? O que é isso? Você dá uma arma pro golem? É, ele trabalha aí como Como Braço forte Ele dá porrada nos outros Ele é um guerreiro Bate bem Bem bruto Meio impolido Mas Ele olha pro Jardim Jardim Anota aí Esse é um golem Tá? E ele pertence a esse cara Se incomodar Sabe o que fazer com os dois Sim, Jão Sim, sim Sim, sim, sim Capitão Ele chega pro dragão Olha, olha A cidade tá crescendo Donde você tá vindo, Rogar? É esse o teu nome? Sim Eu venho a uma das montanhas Qual cidade? Você tem alguma família nobre? Eu tô com uns Eu tô com uma princesa dragonato Eu tô com uns doze nobres dragonato na cidade Por causa da guiaxa aí Parece que tão fugindo tudo pra cá Em vez de fugir da cidade Você é algum segurança? Guarda-costas? De onde você tá vindo? Alguém tá te chamando? Em momento algum Minha família foi morta Por caçadores de dragonatos Aqui tá E eu vim atrás Saber disso Da região Xair Ou de algum outro lugar? Daquele, essa região Ó, seguinte, ó Ele chega bem pertinho No ouvido do Rogar Ele não tem medo nenhum de você Rogar Ô, Rogar Ó É só o Rogar que tá Vai ouvir essa Seguinte, ó O câmbio negro Tá pagando duzentas peças de ouro Por cabeça de dragão Toma cuidado Entendeu, filho? Tá, você tem medo de falar E você dá aquela arrosnada Assim, fica baba Eu falei duzentas? Não, não, não É duzentas? Não, não É duas mil peças de ouro Desculpa Duas mil peças de ouro Por cabeça de dragão Alguém quer fazer Mestre, em ó Mestre, em ó Onde que eu posso achar Essa galera aí Pra vender a cabeça Mercado negro, claro Olha que maldita Ô, capitão Romélia Quando eu fui botar o meu Eu posso falar? Posso falar com ele? Posso terminar? Você vai Tem alguma vez Outeração com o Rogar Ou é só Entre o Zed e o capitão? Não, é só Eu queria perguntar Realmente sobre isso Quando eu Coloquei meu barco Lá no cais No cais sul Eu ouvi uns boatos De uma rapaziada Envolvida com Com esse tráfico aí Com esse comércio ilegal São os mesmos caras Que estão envolvidos Primeiro Vamos só voltar uns Dois ou três segundos Quando ele falou isso Ele falou no ouvido Do dragão Eu ia pedir pra vocês Fazerem um teste de percepção Quiserem fazer percepção 20 Pra ver se conseguiram Podem fazer todos Pra ver se conseguiram ouvir A informação que ele passou Eu tirei o Rogar Eu tirei um 2 Porque tem um 2 Eu achei que eu tinha ouvido Perdão Tudo bem não Podem jogar um percepção 20 Que daí se passarem Vocês ouviram o que ele falou Aí até podem notar na ficha 2.000 PO Cabeça de dragão Ninguém 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 Só o Rogar Tirei 20 ali Tirei 20 do outro lado Mas não conto Não vai jogar Que menos Milagre Jogou Quase Quase Então ó Vale 2.000 PO Cabeça de dragão Toma cuidado Entendeu? Eu viro pra ele novamente E referente A caçar demônios Essa licença Está liberada Pra mim também Ele olha e começa aí Ele bate na tua escama Aí o cara ó Esse dragão aqui É do meu É do meu Pena que não dá pra matar fogo Com fogo Se não a gente colocava Na linha de frente Calma, calma Demônio tem tudo que é lugar E temos um aqui na sala Né gente? Ele olha pro Tialfi Seguinte MS15 Pensa em falar Aí ele olha pra baixo E abaixa a mão Seguinte Recrutas Ele fala recrutas Seguinte Desculpa Desculpa Seguinte galera Vocês chegaram na cidade O que está acontecendo É o seguinte Toque de recolher Todas as noites A partir das 8 horas da noite Ninguém na rua Ninguém na rua Todo mundo Fique em suas casas Fique nas tavernas Tomem cuidado Se forem se mosquear Na noite Tomem muito cuidado Pra não serem pegos Pela guarda E pelos Ele olha pro dragão Pelos demônios A cidade foi atacada A cidade foi atacada por demônios Estamos com problemas Com mortos vivos Nosso clérigo Tá maluco E tá maior bagunça Estamos tentando resolver Mas vou dar um conselho Para todos vocês Ou saiam da cidade Ou fujam Porque a guerra Está chegando E se forem ficar Que trabalhem Para nós Estamos precisando de força Para ajudar Em toda essa Essa confusão Que está ocorrendo Nessas últimas semanas Mas a única coisa Que eu posso Prometer é Barriga cheia Um equipamento Pra vocês poderem Usar E principalmente Barriga cheia Um lugar pra dormir Sem precisar gastar O que vocês me dizem Do trabalho? É fácil O hogar se aproxima Por trás dele Bate a mão Do I? Calma, calma, calma Calma, calma Se você vai se mexer Eu vou fazer um teste de percepção Pra saber se vai chegar Pelo tempo É isso? Sim, eu não vou fazer nada De atacar Não, não, não Eu já aprendi Por experiência De outros jogadores Que é a história De chegar com calminha Você toca em mim Cola alguma coisa Eu vou ter jogo Na frente de vocês Ele tem mais 5 Tirou o que? 7 7, olha o todo Mais 5 Deu 13, né? É 12 Tá, o que você vai fazer O hogar? Eu me aproximo Bato duas vezes Com a mão fechada No meu peito Pra fazer barulho Ah, não deu peito Ah, tá Aham Ele olha pra você Eu quero me alistar E você vai trabalhar de graça Né, o hogar Em momento algum eu falei isso Ele fica chato Seguinte Falando sério Vocês estão livres Estão livres E nós aqui Da cidade de Sair Ficamos felizes Com suas visitas Levem a sério Os meus conselhos E caso vocês E caso vocês Têm algum interesse Em contribuir Pra segurança De Sair Ah, o cabo Lenison Que está ali Que vai Registrar vocês Pode dar mais informações Com relação a Aos trabalhos Que estamos precisando Estamos contratando sim Ah, pra Quarta Sair E também pra Milícia Da cidade Só que já aviso Está vindo uma Casca grossa Aí da região norte E eu estou saindo Da cidade daqui Alguns dias Com uma tropa Pra tentar Ajudar Ah Os nossos mensageiros Que foram pra lá Não fizeram informações Então toda ajuda Bem-vindo Do dragão Do mago De um golem Que parece gente Ele olha pra A cara do Que estranho Zé De qualquer dia Vamos conversar Vamos conversar Quem sabe a gente não Não usa esse golem Aí Você não consegue Fazer um exército Desse bicho feio aí Ele olha Paz, é difícil De fazer isso aí A gente precisa De um manual Específico Manual é caro É mais barato Treinar Sem soldado Do que fazer um desse aí Olha Ele olha Ele pega o dedo dele Assim e bate No peito Do 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 NX5 Ali né Aí você vê Que você fica bem rígido Paz, não desce Fortitude aí Ah Vou jogar um D20 Aqui Ele quer encostar em você E forçar você pra trás Ó Eu dei Vale o primeiro Deu 16 Mais 8 Deu 24 Faz um teste Eu acho que ele vai me empurrar É teste de resistir de força É, é Ele tá tocando em você Pra ver se você se mexe Com o dedinho só Tá Mais 8 Mais 8 Eu falei Eu nem devia ter falado Tá Mas sem querer eu falei Ele faz o dedinho de força Vai fazer o teste Só pra ver Ele começa a empurrar você Com o dedinho assim Ah Esse aqui é fracote Os do mago lá Eu não consigo Só consigo empurrar com uma mão Alguns de vocês Tem alguma pergunta Alguma dúvida Aqui eu vou me retirar Cavaleiros Eu tenho algumas cabeças Pra decepar Ele olha a fichinha dele É Hoje eu tenho Três cabeças Pra cortar Ele tira a espada Da cintura dele E fica no chão Tão vendo essa espada aqui Se vocês roubar Matar Ou fizer merda A lei aqui em Xair É Ele faz com a mão Né Alguém quer fazer conhecimento histórico Dificuldade 25 Pra descobrir a espada Que ele Vamos lá Vamos lá Tchau Posso tentar Conhecimento Se alguém quiser fazer É eu não posso Só tenho mais um de história Então Eu estou jogando danado É inteligência? É conhecimento histórico E inteligência Inteligência né Tirar 20 E responde Não tirar 20 E não responde Não Você vê que ele Guarda a espada E pergunta Alguma dúvida Cavaleiros? Eu vou falar Eu falei Senhor Sobre a sua proposta Pra se alistar Se nós nos alistarmos Nós vamos ter proteção Dentro da cidade Os habitantes daqui Vão nos respeitar? Ele olha bem pra você Seguinte Ele olha a ficha aqui Emagalotolei Ele fecha a pastinha dele Se tiver alguma cidade Em toda a Fyron Que vão respeitar Elfos Draus Eu ainda não conheço Fora o submundo Ou o subterrâneo Que a tua raça é bem vista Infelizmente Não sou preconceituoso As pessoas As pessoas ainda não São muito a favor Então você tem que conquistar O próprio respeito Da população Garotinha Mas Pode ter certeza Que nós aqui Da Guarda Xair Ele olha pros caras Que tão tudo Meio preconceituoso Né soldados? Nós respeitamos Respeitamos todo o bom recruta Pra linha de frente Pra vocês não irem morrer lá Pra ajudar nessa difícil situação que a cidade se encontra Respondido? Claro Ele vai ser retirar Alguém tem mais alguma pergunta? Eu quero que ele se mande Eu tô com medo dessa porra Eu tô de boa Sargento Lenison Quando ele tá saindo Que ele vai passar aqui pelo Akimenos Akimenos fala Talvez A licença pra matar demônios Pra mim Seria interessante Quanto mais informações tiver deles nessa cidade Mais eu gostaria de estar por aqui Eu não vou te explicar O meu sarcasmo Pra você Akimenos Que você vai ter que descobrir sozinho Tá? Mas quando você fala assim Ele vai dar uma risadinha Eu só não corto a tua cabeça Tia Alfin Porque eu podia ir pra cadeia Mas Todos temos licença Pra matar demônios E até Tia Alfin Foras da lei Não que você seja É claro Ele tá uma piscadinha pra você né Mas eu vou tá de olho Entendeu? Ele pega e tá Subindo a escada No que ele sobe a escada Vocês vêem que os caras Que estavam aqui Na escada Sai Ele sobe a escada Sai Sai O pessoal que tava lá atrás Vai em direção com ele né Aí é uma sub Vocês pegaram duas subplots aí né Que é a da arma Da espada Ahn Dos assassinatos Aí cadê o Sargento Lenison Sargento Lenison Cadê você? Ele saiu Tá O Sargento Lenison Chega ali Perguntando Seguinte pessoal Vamos lá Qual de vocês Vai querer Se registrar conosco? Ah Ele é ficha Então Sargento A gente pode só Confabular aqui Na galera aqui Que a gente Vai conversar Uma coisinha ali A gente já deve Já vai falar com você Pode ser? Coisa rápida Seguinte Eu vou lá pra cima Preparar a tua A tua O teu Tesouro do grupo Que agora o grupo de vocês Vai ter o Enigma Lá no Acho que todos vocês Têm viram já Lá no No Roll20 Vai ter Tá escrito Tesouro do grupo Tá? Eu vou criar pra vocês Aqui um Não vou dizer pra vocês Mas do grupo Enigmas Ó Uma coisa Agora em off game Caso algum de vocês Não goste do grupo Não queira ficar no grupo Pode falar em off game Não precisa ofender Os seus colegas Ó Luiz eu quero trocar Não gostei do Arquimenos Que fala demais É chato A Ema interpreta demais E não quero Não gosto dela roubar O Zed é um babaca O O NX5 ali É muito idiota E o dragão Só quer saber de matar E Só falar em off game Que eu retiro do prólogo Tendo que colocar em outra aventura Tá? Sempre respeitando, né? Vocês não são obrigados A ficar juntos Oficialmente Vocês podem ir e vir Não são obrigados A aceitar Essa 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 Opção que eu estou dando Vocês podem sair daí Investigar e ir para outros lugares Sempre tem duas ou três opções De aventuras, né? O que eu quero deixar bem livre É que toda ação de vocês É livre Ok, pessoal? É Um game Voltando para um game Ele fala Eu vou preparar a tua recompensa Zed Zed Lá em cima E quando vocês subirem lá pra cima Eu vou passando as suas armas E equipamentos, tá? E Lembrando que Vocês podem andar com os equipamentos Mas não podem sacar suas armas em público Não podem Ter violência A morte aqui é olho por olho em Xair No estado de sítio que a gente está A partir das oito horas Todos aqueles que não tem Licença da guarda Xair Para perambular pelas ruas Devem estar em suas casas e residências Ele fecha e some Posso falar uma coisa em off? Em off pode Onde é que a gente acessa Esse tesouro do grupo? É que aqui, ó Por enquanto vocês não conseguem ver Porque fica liberado Só para os personagens, né? Mas eu vou estar criando agora mesmo E vou estar Colocando o nome de cada um de vocês Para todos vocês acessarem Colocarem Guardarem Que fica nessa Jornal aqui, né? Onde tem Onde fica nossas papilhas Isso mesmo Vem ali Você clica em jornal Vai estar lá Desouro do grupo E daí vai ter uma pastinha Só para vocês acessarem Estou criando agora Show de bola Show de bola Tá bom A gente vai conversar Mais longe desse pessoal, né? É, vamos conversar aqui, galera Então A gente fazer parte dessa Dessa guarda Ela vai abrir para a gente Várias oportunidades Primeiro que a gente vai poder Transitar de noite Sem ter que pedir permissão Para ninguém Nem tem que ficar se escondendo Segundo que vai garantir Uma medida de proteção Principalmente Para a ENA Para o AC- E para o NS-15 Não vamos ficar enchendo O saco dos caras Porque são diferentes O rogar então O rogar da polícia Acho que qualquer bandido Que pensar em mexer Com a polícia Vai praticamente Chamar a guarda para cima Então Faz todo sentido Segundo Terceiro, quer dizer Em guerra Se a gente tiver que sair da cidade Para fazer qualquer coisa Normalmente a gente tem licença Para apilhar os nossos inimigos É uma oportunidade Que a gente vai poder Juntar tesouro Vai poder juntar dinheiro O que a gente conseguir matar E pegar é nosso O que vocês acham? É uma boa ideia, hein? Eu olhei para o... Desculpa, pode falar Eu olho assim Senhor, eles nos tratarão Como montes de carne Digo, vocês Eles trataram vocês Como montes de carne Para se jogarem Na frente dos inimigos Meu camarada Eles estão em guerra São momentos desesperadores No lugar deles As coisas que você falou Faz muito sentido Não Minhas diretrizes Dizem que eu devo Proteger o máximo De espíritos possíveis Meus companheiros São irmãos Irmãos Que eu devo proteger O Aquimenos fala Para a cabeça Você pensa do jeito Que eu penso Gostei de você O Aquimenos fala Para o Rogar Eu gosto dos seus objetivos Dragão Talvez nós pudéssemos Ter uma compartilhação De informações Algo que você sabe Você fala isso Para a minha mente? É, eu estou falando Só para você Até agora vocês não ouviram A voz dele É em boca Ele pode falar em mente Mas o Rogar Não pode falar em mente Para você Para meu filho Quando ele puder Resposta para você A gente vai ouvir Então você vai tomar Eu viro para ele O que eu estou falando Eu viro para o Aquimenos E falo Você consegue fazer Esse truquezinho Com a mente de todo mundo Para conversarmos Ou só com uma pessoa Aí ele responde Na mente dos quatro Com todos Todos Consegue responder Pela mente Também Ou não Por enquanto Eu já tentei Não Ele ficou pensando Você fica fazendo isso aí Ou você só precisa saber Que a gente existe E do outro lado do planeta Você consegue falar com a gente Precisamos estar próximos Para isso É quantos metros? É três metros? Ele continua Ele está falando isso na mente Todo mundo Deve ser nove metros Eu viro para ele Se até o momento Se você quiser o mesmo que eu Posso te ajudar Mas não fique no meu caminho Posso ter uma aparência demoníaca Dragão Mas nossos objetivos São iguais Nem todo mundo Pede para nascer Desta forma Você por exemplo É cinza Imagino que não vende Um dragão bom Ah não Faz isso não Senhores Eu acho que Essa conversa Ela tem um objetivo De que cada um de nós Veio para essa cidade Procurando alguma coisa A gente já conseguiu perceber Que os elfos Os draconatos Os chiflins Os construtos Não são muito bem vindos Andando sozinho Se a gente se juntar A gente vai conseguir cooperar Vamos oferecer proteção mútua E no final das contas Todos nós vamos conseguir O que a gente quer Concordo com o senhor Zed Este pessoal é preconceituoso Prefiro estar perto de vocês Se não se importa Muito bem Muito bem Eu vou falar assim Bom Eu não me importo muito Sobre proteção Essas coisas Porque Eu vivo migrando De cidade em cidade Mas Veio que Eu e você Maruj Formamos um acordo Mesmo não gostando Desse Demônio Também acho Que queremos um acordo Então desde que vocês Cumpram O que vocês Não permitirão Eu vou seguir É justo Eu acho que este acordo Deveria ser posto Para todas as partes Eu teria Decido saber Qual é É a gente Ficou de ensinar Ela a magia Mas é Coisa leve Não sei se ele ia aprender Não Aliás Nem sei se ele pode aprender Aí o Akimenos Quando ele fala Sobre as coisas De magia O Akimenos Vem se aproximando Do NS15 Tá da frente grande Aí o Akimenos Você tem algum Amasso Corte Ou sujeira Na sua armadura Ou coisa Sim Aí ele aponta Para o ponto Onde o cara Mateu o dedo Tá amassado O Akimenos Encosta No seu ombro Assim E não fala nada O Akimenos Encosta no seu ombro E esse amasso Desamassa Eu olho assim Conceito Muito obrigado Senhor E Eflin Não fomos Descentados Você não disse O seu nome ainda Eu sou Akimenos Ainda dá uma risada Ele tá falando Com mim Com todas Ainda começa a rir Porque isso não é muito Ele fala grosso Assim Mas ele é gente fina Prazer Meu nome é NS15 Ou Newsfare Sentinel Modelo número 15 Podem me chamar Do jeito que quiserem Prefiro que não me chamem Posso te chamar de Alfonso? Posso te chamar de Alfonso? Se isso Lhe traz Alguma memória Sim Mas porquê Posso te chamar de Alfonso? Não tenho motivos Para negar Perfeito Já conversaram então? Mais alguma Alguma Algum Game de vocês? Só estou Troquei de mapa Só para melhorar Aqui a Gravação Para não ficar enjoado No meu detalhe Beleza Então A gente Meio que está decidindo Parece que a gente vai aceitar A proposta do cara De entrar Vocês veem que não é Na Muralha Sul Mas ele me deixou Essa planilha aqui Para vocês preencherem Ele coloca ali Caso vocês não tenham onde ficar Tem uma taverna Que é para os recrutos Para os soldados Ali A taverna do elfo A taverna A taverna Shair Que é do Soltar Lembra Lembra Sete Eu lembro Eu lembro Lá vocês vão ter hospedagem Grátis Paga pela nossa Pela companhia Caso ficarem conosco Se não Suas armas já estão disponíveis Na parte de cima Para vocês Sairem livremente daqui O que vocês vão fazer Para eu poder passar Para o meu superior Ele olha Ele fica meio longe Ele vai para perto Do Zed Que é o cara Que mais parece humano E fica do lado dele Fica olhando para o mole Assim Não de boa Eu estou afim De me inscrever Me alistar Boc menos Caladamente Vai até ele Assina E assina os documentos O NS Não faz nada Ele fala Como o capitão Disse O que o senhor Zed fizer Serei obrigado A fazer Ele fala Que coisa do diabo Isso aí Ele cutuca o Zed Isso aí Parece o capeta Tem certeza A recompensa Para demônios É de 300 peças De ouro Não Ele não é Nem o bichinho Ele é um construto Está de boa E ele fala Eu trabalhei nos portos Aí Zed É Zed o teu nome E eu nunca tinha visto Uma criatura estranha Já vi dragão Ele olha para o dragão Já vi até draus Aí Geralmente os draus Estão sem cabeça Quando eu vejo Nada contra você Moça Até nós temos um oficial Da guarda Xair Só que ele desapareceu Era um bom Era um bom Era um bom Combatente Mas nunca vi Esse bicho aqui O pessoal está postando Lá que isso aqui Desmancha Quando cai a água Não é aqueles Golem de carne Que cai a água Ele fica olhando Não rapaz Eu passo WD40 Ele é a prova Ele pega as fichas De vocês Olha O soldo de vocês Por semana Por mês É de 78 PO E o capitão Já deixou anotado ali Para entregar Esse dinheiro Para vocês Ele já coloca Podem colocar Em todas as suas fichas Mais 78 PO Estou anotando aqui Na minha agenda Para depois conferir O dinheiro Zed Você não ganha Isso aqui é teu Então não conta Então é só 78 para você E o Esse aí não Não ganha nada Não ganha Tá certo Tá certo Então eu não vou colocar Minha ficha não Beleza Não preciso de dinheiro Você não come Não dorme Não bebe Dorme na rua Então tem coisa Você quer criar Um personagem assim Vai ser tratado assim Agora a gente O soldado É referente a armas Podemos pegar Armas de vocês Olha Rogar Eu escutei Esse toquinho aí No fundo Velho Ele fala Rogar Draconato Ele chama você De Draconato Seguinte As armas Vocês podem comprar Na companhia do aço Com desconto De 50% Só informar E mostrar Um emblema Para vocês Que o Cabo Caligari Está por lá Sempre O Amil Que fornece As armas Parece que estão Abrindo lá Porque os Ferreiros de Xair Todos foram Para o fronte Ao sul Norte Sul Norte Sul Oeste Ao leste Combater A Ordem inimiga Que está tudo Lá no fronte Todos os Ferreiros Os melhores Estão lá Então a única empresa Que está fornecendo Armas mágicas É a companhia do aço Algumas poções De venenos Vocês podem comprar No caminho das almas Também Que eles fornecem Lá Não temos nenhum Convênio com eles E armas mágicas Tem na torre maga Zed Tenho anotado aqui Você tem que se cadastrar Na torre dos magos Lá Para você ter licença Para usar magia Dentro de chair Se não A primeira coisa Eu vou fazer E aqui tem Minha observação Que está escrito Para o chifrudo Do capitão Escreveu Para passar Na torre mágica Agora não sei Por que O Tioffin Passar lá Ele só lê Isso aqui Senhores Eu vou pedir licença Porque eu estou Na hora do almoço E ele olha Para 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 Padrão E eu tenho que Me alimentar Numa taverna Mais interessante Do que ficar Conversando com vocês Boa sorte E outra coisa Vocês vão O oficial É para vocês Comparecerem Ele olha aqui Amanhã Descansem bem Essa noite E se preparem Compareçam amanhã Às 8 horas da manhã Aqui nessa mesma Guarita Que o capitão Já vai ter Uma 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 missão Para vocês Ok senhores Alguma pergunta Tudo bem Não Tudo claro Você disse Armas mágicas Na torre mágica Teremos desconto Também Infelizmente Meu amigo As armas mágicas Aqui É tudo lá Na torre mágica É o único lugar Que faz encantamentos Especiais E nós não temos Como a gente Samos subalternos Raramente temos Esse tipo de poder Em mãos Mas é lá Que você vai conseguir Mais informações Obrigado amigo Não Que é isso Se o dia a gente Se encontrar Eu vou ficar longe De vocês Vocês são muito esquisitos Ele pega e sai Quietinho lá para cima E agora Alguém quer fazer Alguma observação Em on game Antes da gente Fechar esse capítulo Da nossa aventura Não Partiu Torre do Epitarca Agora Partiu Torre Acho que somos O grupo mais estranho Dessa cidade Certamente É verdade Com certeza É mais estranho E com uma musiquinha De fundo light A gente vai encerrando Esse capítulo Da aventura Dos recrutas Não Essa musiquinha Não Vamos para a música De vocês Que é mais estranho Coloca o toque Da Hunter Peno Vamos fechando Eu acho que ela é uma música Vamos fechando Esse capítulo Pessoal Para Capítulo 2 Então acompanhe O que esse grupo louco Vai estar fazendo Nas próximos capítulos Dessa Da missão de hoje A mensagem secreta A mensagem secreta O que esse grupo de Me HannOK